Eu já vou colocar até o fermento que eu costumo colocar aqui na... Pra um quilo, mais ou menos, que você tem das duas farinhas. Uma colher de café. Uma colher de café. Três gramas, mais ou menos. E, olha, só pra você, muitas vezes até pra você saber, muitas vezes algumas pessoas falam assim, ah, vou colocar mais fermento e tal. Não adianta. Não adianta. É a melhor coisa pra bolo. Ah, deixa eu colocar aqui três colheres de sopa que o bolo vai crescer mais. Não adianta. A gente falou sobre isso ontem com a chefe Ana Mimosa. É. A gente comentou que não adianta mesmo. Tô colocando aqui uma colher de carvão ativado, ó. Olha! Tá vendo como ele é extremamente fino? Um pouquinho mais só, ó. Isso aqui é o suficiente pra deixar... Dar coloração na massa. Pouquinho. Pouquinho. E eu costumo assim, primeiro eu misturo. Prefiro misturar na colher mesmo. Pra que ela vire uma única farinha. Então aqui a gente tem... Tá tudo misturado, os dois tipos de farinha, né? O carvão ativado. E a gente já colocou o fermento. Importante a pessoa ir sobando. E você vai sentindo a textura na mão. Bom, aqui é lógico que a gente demanda ficar sovando 10, 15 minutos. Pra quê? Pra gente desenvolver o glúten dela, né? Eu te ajudo, vai. Aqui, ó. Eu te ajudo. E daí sabe o que a gente pode fazer? E aí fazendo já outra? Pode. Sabe por quê? Eu tô muito curioso com a história da pizza frita. Tô mesmo. Sabe por quê? Desse jeito eu não fiz em casa. Pelo menos aqui a gente... Ó, mostrou. É lógico que tem que sovar mais. Mais um ponto. Ela vai chegar no ponto que é esse daqui, ó. Tá do lado. Essa daí é a massa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui, a massa já tem uma maturação de 24 horas. Ó como ela... A gente sempre coloca um plástico pra ela não ressecar, mas ó como que ela fica. Ela fica aerada, né? Olha que legal. Agora, você tem que ter uma temperatura controlada. Não é simplesmente deixar em qualquer ambiente. Então, assim... Gelada. Gelada. A gente faz uma maturação. Pessoal em casa, pode deixar na geladeira? Pode colocar na geladeira. É o ideal. Fechado, né? É sempre fechado, com plástico, pra ele não ressecar. Anota aí essas dicas. Depois você vai querer fazer a pizza. Poxa. Você tá aí... Ele tá ali... A cara dele, ele quer comer. Ele não tá preocupado com o negócio. Claro, claro. Então, primeira dica. Põe lá. Primeira dica. A pedra. Quando eu vou nos lugares, eu sempre analiso o forno, vejo como que eu posso trabalhar melhor. Essa daqui já tá pré-assada. Essa eu fiz pré-assada. Mas a gente pode fazer uma aqui também, 100% no forno. E eu vou mostrar o jeito que a gente pode fazer ela pré-frita e depois do forno. Ah, eu tô curioso. Quer colocar essa no forno, só pra gente... Quer montar ela aí? Vamos lá. Vamos montar essa daqui. Essa daqui já tá pré-assada. Vamos colocar a massa aqui atrás, ó. Tá pré-assada. Aí você leva lá na sala de reunião? Levo, sim, senhor. Vou deixar. Sim, senhor. Tá tendo reunião aí, ó. Daí a pessoa já tem que comer, né? Deixa eu ver se eu tenho já um molhinho aqui, ó. Vamos pegar esse molho. Molho de tomate? Ela tá aqui na frente. Ô, Tito, me... Vamos colocar aqui. Eu já... Eu fiz aula já particular de pizza com meus amigos. Então, assim, é... Você tem uma explicação pro molho que é... Vê se eu lembro da aula, da primeira aula que você me deu há muitos anos. É... O molho mais consistente. Sim. E você falou pra mim que o napolitano tem um pouco mais de molho de tomate do que dos outros lugares, não é? É, na verdade, sim. Tudo depende do tipo de pizza que vai fazer. E hoje, por exemplo, a arte bianca que eu falei pra Leandro, vai sem molho. E tem várias pizzas ótimas. Uma pizza marguerita, ela vai com um pouco mais de molho mesmo. É a característica da pizza. Perfeito. Então, assim, nesse caso, por exemplo... Eu, particularmente, gosto de molho, então eu sempre acabo caprichando um pouquinho mais. Você falou que é pro... O que você falou que ela desenvolve? O colágeno? É o glúten dela. A rede de glúten. Não, mas é quase o colágeno no rosto da mulher isso daqui. Tô falando sério. Você não tem ideia o que fica macia. Eu tô sentindo aqui na mão o que fica macia essa massa. É, ela fica macia. Demais, meu. E assim, se ela estiver muito dura, rígida, põe um pouquinho mais de líquido. Ela vai absorver isso daí. Se ela estiver pegajosa demais, vai pôr um pouco de farinha. Tudo isso tem que botar a mão na massa, literalmente, testando. E assim a pessoa vai desenvolvendo e vai aprendendo. Não, mas essa daqui já tá quase do jeito que você quer, meu. Vou botar um parmesãozinho. Ah, esse aqui, né? Esse aqui é o parmesão. Isso. Vamos colocar aqui. Você colocou molho tomate. Isso. Eu coloquei uma mussarela, que ela não é 100% búfala. Ela tem uma mistura de búfala e leite de vaca, que eu particularmente gosto. É característica dela. E assim, a gente... Essa tem um nome ou você tá criando? Não, a gente tá fazendo aqui... É mais pra mostrar a massa de carvão ativado, né? Mas você tá criando, então, no caso. Sim. Não, é uma marguerita, né? Mas é uma marguerita feita na massa de carvão ativado. Vou pegar esse manjericãozinho. Esse aqui? Isso. Tipo umas folhas. Esse aqui a gente consegue colocar antes. Eu trouxe dois tipos de manjericão. Tá. Esse manjericãozinho menor aqui, que é o mais comum, eu gosto bem que ele é bem aromático. Esse pode colocar antes. Eu prefiro colocar antes, que ele mistura no molho e o sabor e fica mais gostoso. Aquele outro maior é melhor não. Esse maior que a gente trouxe aqui, ó. Ele queima, né? Esse aqui ele é mais decorativo. Ele também é muito saboroso, porém você usa pra finalizar, quando ele sai do forno. Vai na saída. Isso. Então, vamos lá. Eu vou levar aqui direto no forno. Deixa eu colocar, pegar minha pá de pizza. Ó, o Francisco trouxe um kit aqui. Ó o kit. É o kit de pizza. Ele veio com a sacolinha. É, ele tinha? Não, parecia uma guitarra. Eu pensava que eu fosse tocar a guitarra, falando, não, isso aqui é a pá de pizza, né? Se a gente sair na rua, é tipo, é a dupla ali, ó. Lá vai o sorveteiro e o pitulaiola, viu? Vou colocar aqui, que ele tá sem, ó, pra controlar. Um pouquinho de azeite, um fiozinho. Tá bonito isso aí, hein? Eu vou... Ó. Vamos colocar no forno. Ó, que lindo. Legal, hein? Tá muito bonito. Vamos lá. Eu vou ver só a temperatura aqui, enquanto eu abro. Ó lá, ó, medidor de temperatura. Esse daí é o mesmo que usa pra medir a temperatura... Do forno, sim. Ah, porque ele vai lá... Quanto que tá? Tá numa temperatura boa? Então, ele tá a 190 graus, né? Um forno, se a gente fosse comparar com o forno a lenha, ele chega na pedra a 350, ele chega muito mais forte. Então, aqui, a gente tá fazendo a de carvão ativado, deixa eu fechar logo pra não... Tá aqui do seu lado, ó. Ah, tá aqui? Opa! Deve ter deixado ela aí pra você. O Lucas é super eficiente, eu vou contratar pra pizzaria também, não quer trabalhar um pouquinho comigo? Com certeza. Nossa, mas ó... Pega um final de semana. Eu tava precisando. Vai ter. Ô, Denis, vamos no primeiro lugar fazer o dia de pizzaiolo do Lucas. Ó, vamos colocar essa no forno. Você vai fazer o começo ao fim? Claro, claro, claro. Você quer fazer o primeiro dia de gravação? Você quer gravar lá? Vamos lá. Porque assim, ele é amigo, vai fazer e tal. É o estágio dos sonhos. É o estágio dos sonhos. É, Denis, por favor, você leva a sua. Bem, a gente aqui, pra deixar um pouquinho ainda mais bonito, ao menos que derreteu, vamos pegar, então, um manjericão desse maior aqui, ó. Já que ele... Meu Deus do céu. Pronto. Olha isso. Vai ficar mais bonito assim, né? Pinta de carvão ativado. Crocante, meu. Aí, pra cortar, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui tem mais um fiozinho só de azeite, também. Dá pra cortar aí, mesmo? Dá, a gente corta aqui. Quer uma faca? Pode ser. Se tiver aquele cortador, não. Não. Não, vamos na faca. Tem o cortador? Não, mas vamos na faca. A faca pega o diâmetro certinho, né? É? O pizzaioli tem que se adaptar em qualquer lugar, tem que saber fazer... Ele nem esperou abrir a... O Francisco é gente boa pra cara. Ele nem esperou abrir a... A casa? Não, abrir a gaveta pra ver se tem o cortador. Ah, assim mesmo, né? Vou comer quente, não pode deixar esfriar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui, ó. Vou por aqui, ó. Aí você leva pro... Ah, sim, claro. Aí o pessoal levar lá pro... Pra reunião. O pessoal só quiser ver a massa, como ela fica bem... Crocante. O cara ligado vai mostrar agora. Até isso. Ó. Escura, né? Você vê que é pelo carvão. E dá uma massinha saindo ali. Muito legal. Vamos pôr ela aqui. E agora, como você acha melhor? Ó, ou quer deixar aqui mesmo? O pessoal vai pegando. Eu levo um guardanapo? Você que manda. O que você vai pegar? O pessoal... Aqui é um guardanapo, ó. Tá tudo... Deixa eu ver se tá tudo... Eu levo eles, então, chefê do...